Será o fim dos leilões de imóveis? Eu coloquei na capinha do vídeo de hoje, o STF prossegue o julgamento sobre a retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Ou seja, interfere diretamente no nosso mercado, fala diretamente com a gente. Então por isso, claro que eu ia trazer para vocês esse assunto, dar meu ponto de vista, explicar o que está acontecendo. Então essa é a ideia do vídeo de hoje. Ontem começou um julgamento no STF, muito interessante e muito importante para o nosso mercado, que é o mercado de leilão extrajudicial de imóveis. Então teve aí uma demanda aqui no estado de São Paulo que foi recorrendo, teve repercussão, foi recorrendo, recorrendo e chegou ao STF. Então a gente vai falar por que chegou lá, o que é, vamos explicar aí o contexto disso, explicar como que isso interfere no nosso mercado, o resultado aí dessa votação do STF, meu ponto de vista aí a respeito disso, que é bastante interessante, então fica por aí. Você vai pegar bastante coisa aí do nosso mercado. Vamos lá. O que aconteceu? Então, claro, todo mundo tem o direito aí de se achar injustiçado entrar na justiça e demandar, isso que aconteceu. Então a pessoa que perdeu um imóvel por inadimplência, ele recorreu até o Supremo Tribunal Federal ali, alegando que seria inconstitucional a retomada do imóvel por parte da Caixa Econômica Federal. Então ele entendeu que era inconstitucional, foi recorrendo e isso chegou lá no Supremo. Beleza? E o Supremo começou ontem a votação sobre esse tema e terminou hoje. Então a gente já tem o resultado, já tem aí as notícias sobre, mas eu vou, além de dar a notícia aqui, eu vou comentar com vocês a repercussão disso e a minha opinião, tá? Então vamos lá. Chegou no Supremo e ontem começou a votação. Ontem encerrou a votação e encerrou o dia lá, né? Pararam de votar com 5 a 0 em favor da manutenção das retomadas de imóveis sem a necessidade de uma ação judicial. Então esse foi o resultado de ontem e hoje concluiu ali com 8 votos a 2 aí em favor da não necessidade de uma ação judicial para a retomada de um imóvel de um inadimplente, tá? Então esse era o questionamento. A pessoa lá que entrou com a ação alegou que não teve o direito de se defender e tal, teve as alegações dela lá e chegou até o Supremo. E o que ia ser decidido hoje era se era possível retomar o imóvel sem a ação judicial ou se necessariamente teria que haver uma ação judicial para que o imóvel fosse retomado, incorporado ao banco ali que emprestou a quantia para a pessoa comprar o imóvel. Então foi isso que foi decidido e foi decidido pela manutenção do jeito que tá, vai ficar. Ou seja, o banco pode retomar sem a ação judicial. Beleza? Mas não para por aqui, eu vou explicar o contexto e principalmente meu ponto de vista a respeito disso aí. Então, teve esse julgamento, já foi decidido o que aconteceu. E deixa eu jogar na tela para vocês aqui algumas notícias sobre isso para a gente poder comentar. Beleza, vamos lá, tô na tela do computador aqui, tamo no site do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler aqui esse textinho, deve estar pequeno para vocês que estão no celular. Mas o STF prossegue nessa quinta-feira, hoje, dia 26, julgamento sobre retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Então, isso é o que está no STF. Mas o que está no Google aí, as chamadinhas dos portais de notícia. O Metrópole, STF autoriza a retomada de imóveis do devedor sem decisão judicial. O Correio Brasiliense mandou aí, ó. Maioria do STF valida a retomada extrajudicial de imóveis do devedor. O Globo, o que ali na ação fiduciária, entenda o que baseou a decisão do STF sobre. STF valida por 8 a 2 retomada do imóvel de devedor sem processo. E a Folha, que eu acho que foi a headline mais interessante aí, a chamadinha, a notícia ali, a manchete mais interessante dessas aí que eu li, que é a decisão do STF sobre o imóvel de devedor amplia segurança. Então, foi a chamada mais sensata no meu ponto de vista aí, porque realmente é isso que aconteceu. Beleza? Então, essas foram as notícias aí. Todos os portais noticiaram isso de alguma maneira, tá? STF permite a bancos retomada de imóveis financiados sem pagamento. É bem mal escrita essa headline também. Beleza, então vamos lá. Vamos lá que isso é exatamente o que a gente trabalha aqui, é diretamente ligado ao nosso mercado, diretamente ligado aí aos leilões extrajudiciais. Porque a figura do leilão extrajudicial, já o próprio nome já diz. Extrajudicial, fora da justiça, né? Então, era um leilão, é o leilão que acontece sem a necessidade de uma ação judicial. Essa é a principal diferença dele. No leilão judicial, o juiz determina que haja ali um leilão, que exista um leilão para que uma dívida seja paga ali. Então, esse é o papel do leilão judicial. E os leilões extrajudiciais, que hoje eu acredito que seja mais abundante ali, o que mais tem oportunidades, esses leilões extrajudiciais vinham exatamente daí, da inadimplência. Então, quando existe uma inadimplência, o banco hoje tem o direito de retomar o imóvel, pegar a propriedade desse imóvel ali e vender para retomar o dinheiro, para reaver o dinheiro que foi emprestado para a pessoa comprar aquele imóvel. Então, é exatamente isso que acontecia. E esse papel aí, essa figura dos leilões extrajudiciais de imóveis, ela surgiu com a lei de alienação fiduciária. Lei de alienação fiduciária. Então, é a lei ali que instituiu as regras para o financiamento. E o principal papel que essa lei teve foi dar segurança para o banco. Foi dar garantias para o banco, facilitar a retomada do imóvel. Foi exatamente esse aí o papel dessa lei. E com isso, com a facilidade, com a possibilidade do banco retomar o imóvel muito mais facilmente, o que aconteceu? Aconteceu, os juros puderam ser diminuídos aí, então teve uma diminuição dos juros. Muito mais gente pode financiar, porque exatamente o banco tem a certeza de que vai conseguir retomar o imóvel graças à lei de alienação fiduciária. Então, quando uma pessoa assina um contrato de financiamento, quando, por exemplo, você vai e uma pessoa vai comprar um imóvel, ela não tem todo o dinheiro, isso é natural. A grande maioria do mercado imobiliário é movido a crédito e tem que ser assim. O crédito imobiliário é o mais barato hoje por conta dessa lei. Então, a grande maioria dos negócios imobiliários são movidos a crédito. Então, a pessoa não tem dinheiro para comprar um imóvel totalmente à vista, ou até tem e faz a escolha de financiar. Porém, ela faz o financiamento, o banco empresta o dinheiro para que ela cumpre esse imóvel. Então, como que funciona? Deixa eu explicar aqui, que aqui é importante também. Já presta atenção aqui, que aqui começa a ficar interessante o conteúdo. Quando você vai comprar um imóvel financiado, você compra esse imóvel financiado, você vai pagar parcelado, você pega o dinheiro emprestado do banco, mas a pessoa que está vendendo o imóvel, ela recebe o dinheiro à vista. Ela recebe o dinheiro de uma vez. Então, isso é muito bom para o mercado. É dinheiro que entra em circulação, é dinheiro que vai rodar, e você vai pagar parcelado. Mas o banco precisa ter uma garantia de que você vai pagar esse empréstimo. O banco precisa ter uma garantia que o mutuário, a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado, vai pagar. E qual que é a garantia que existe? Qual que é a garantia que hoje acontece? É o próprio imóvel ficar como garantia. O próprio imóvel fica garantindo que esse financiamento vai ser pago. Em caso de inadimplência, o próprio contrato que a pessoa assina, solicitando o financiamento, já fala que em caso de inadimplência, o banco pode pegar esse imóvel, retomar, colocar dentro do patrimônio, e vender esse imóvel por meio de leilão, e outras modalidades aí que quem me acompanha já sabe como acontece. Se você é novo aqui, já se inscreve. Então, a galera que acompanha, chega aí, mas não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal. Inclusive, hoje atingimos 81 mil inscritos. Muito obrigado, galera. Já se inscreve aqui para você receber as informações desse mercado. Então, é assim que acontece. E aí Vamos lá.